A denúncia é extremamente grave. Com contratos de 12 milhões por empresa, a prática viola a lei por ser doação não declarada. Vou resumir. O candidato Bolsonaro recebeu de empresas, o que é vedado por lei, e várias delas com contrato para cada uma de cerca de 12 milhões de reais, para que elas disseminassem em WhatsApp matérias que depois nós fomos ver, matérias fakes, em especial uma semana antes do primeiro turno. Ou seja, o candidato Bolsonaro, que tem se dito como honesto, embora jamais tenha tido ele nesta conta, mas se diz e se proclama para o brasileiro, simplesmente faz uma vaquinha entre os empresários, uma vaquinha milionária, e com esta vaquinha de empresas, proibido pela legislação, com voto já no STF, que determinou a proibição desse tipo de campanha recebendo dinheiro de empresas, e com este recurso ele impulsiona o WhatsApp pelo Brasil afora para incentivar a sua candidatura. Os crimes são vários. Fake news é crime, caixa 2 é crime, dinheiro de empresa é crime, como é crime também fazer em massa essa divulgação via WhatsApp. Assim ele pautou a reta final das eleições. É essa denúncia que a Folha de São Paulo faz. Agora fica mais claro de entender por que o voto desse cidadão Bolsonaro, deputado há 28 anos em Brasília, foi sempre contrário aos trabalhadores e favorável aos grandes empresários e ao capital financeiro internacional. Por que Bolsonaro votou a favor da reforma trabalhista, que retira o direito dos trabalhadores? Porque agora ele conta com vaquinha de caixa 2 de empresários para impulsionar a sua campanha. É melhor ele já ir se explicando. Porque o que diz a respeito disso a lei eleitoral no Brasil é que essas candidaturas são caçadas. Todos nós que fomos candidatos sabemos que nós não podíamos, a empresa, pegar dinheiro para a nossa campanha. E sabíamos que não podíamos pegar dinheiro de empresa e muito menos pegar dinheiro de empresa em caixa 2 para ativar fake news aí afora. Como vai agir o Tribunal Superior Eleitoral diante desta fraude? E repito, agora fica claro por que ele vota sempre contra os trabalhadores e o povo. Votou também para se congelar as verbas da saúde e educação por 20 anos. E todos sabemos que verba de educação congelada por 20 anos, como fez o Temer, e que agora Bolsonaro quer ser o continuismo deste governo Temer, liquida com a saúde pública e liquida com a educação pública no Brasil. Mas é isso que ele quer, pois também já anunciou que fará o ensino à distância, inclusive para crianças que já estão no ensino fundamental. Ou seja, crianças a partir de 9 anos, 10 anos de idade, poderão ter escola e estariam em escola à distância. Ou seja, estão tirando até, e ele prometendo fazer, a escola da criança, além da demissão em massa de professores. Quem aposta nesse sujeito no Brasil? Agora estamos sabendo. Os grandes empresários que fazem vaquinha para esse Bolsonaro, de caixa 2, em atitude criminosa, como prova agora a Folha de São Paulo. É de se perguntar ao Tribunal Superior Eleitoral se isso vai ficar assim mesmo. É de se perguntar ao Superior Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral. Vão fazer vista grossa um crime eleitoral desta monta? 28 anos como deputado, sempre acostumado ao mesmo sistema, e tão acostumado ao mesmo sistema que não se adaptou agora a nenhum deles. Não aboliu o caixa 2 e nem aboliu o dinheiro das empresas que bancam a candidatura dele. Agora sabemos uma candidatura milionária. Agora sabemos por que esses fake news se espalharam com tanta rapidez, vindo, inclusive, de DDDs internacionais para influenciar no Brasil, o que é outro crime. A gente fica se perguntando por que aconteceram coisas estranhas à verba de eleição. Está explicado. Jair Bolsonaro pegou dinheiro de empresário via empresa e via caixa 2 e julgou todo esse dinheiro em esquema de fake news, produzindo um resultado eleitoral diferente de tudo aquilo que era previsto. A gente sabe que as eleições correm o risco de virar. E hoje começa a aparecer novo fake news, desta mesma turma, com o mesmo esquema, com dinheiro sujo, dizendo que se Bolsonaro perder, está chamando para o Brasil uma grande rebelião para não aceitar o resultado eleitoral. Ou seja, o seu tom fascistoide de ameaça continua, mas bancado por caixa 2 de empresários inescrupulosos, que deveriam ser presos imediatamente, para não repetirem isso agora no segundo turno.